Palalate, palalate, febreirão Caizurale, caizurale, sua copó 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 Palalatê, palalatê, bebeirão Quais orá-las, quais orá-las, o acolhão Palalatê, palalatê, bebeirão Quais orá-las, quais orá-las, o acolhão Palalatê, palalatê, bebeirão Quais orá-las, quais orá-las, o acolhão Palalatê, palalatê, bebeirão Quais orá-las, quais orá-las, o acolhão Palalatê, palalatê, bebeirão Quais orá-las, quais orá-las, o acolhão Palalatê, palalatê, bebeirão Palalatê, palalatê, bebeirão Quais orá-las, quais orá-las, o acolhão Palalatê, palalatê, bebeirão Quais orá-las, quais orá-las, o acolhão Palalatê, palalatê, bebeirão Quais orá-las, quais orá-las, o acolhão Palalatê, palalatê, bebeirão Palalatê, palalatê, bebeirão